Fala minha vaquerama, minha galera aqui que acompanha o canal Johan Vlogs Pessoal, eu tô iniciando esse vídeo aqui no terraço da minha casa, né? Muita gente, eu já percebi que pede pra eu trazer os vídeos de trinca-ferro Eva, Eva Silêncio, papai tá gravando, viu? Deixa o cachorro pra lá Pessoal, eu tô com minha filha aqui, ó, dê um oi Dê um oi, oi galera Oi galera Pronto, percebi que a imagem aqui tá no modo amplo Eu vou colocar agora, ajustar ela no modo quadrado Pessoal, antes Papai, feche Não, não pode fechar não, deixa o cachorro lá Deixa o like aí, se inscreve, né? Ativa o sininho das notificações Vou mostrar o trato aqui com os trinca-ferro, né? Muita gente me pediu Não tá fazendo mais conteúdo com trinca-ferro Galera, eu tô, basicamente, tô de férias, né? Com o trabalho com o chefão Só vou trabalhar agora A próxima vaquejada minha é o Clube dos Trinta Lá No Engenho Velho Então, tô aproveitando esse momento Pra dar um trato melhor aqui nas minhas aves E vou mostrar aqui um pouco do meu trato, né? Hoje E falar as novidades pra vocês, né? Então é isso aí Show! Vamos pro vídeo Pessoal, vou mostrar aqui, ó Aqui são as frutas e legumes que eu vou usar, né? Mamão E o pepino Geralmente Hã? Fale Oi Deixa eu falar aqui agora, viu? No vídeo Olha É Eva falando É o cachorro Olha, quase que não dá uma bocanhada É o cachorro pulando aqui do lado E ela tá com medo Lusky, vai pra lá, rapaz Oxi Pessoal, ó Vou fornecer isso aqui pros meus animais agora Aqui minha casa tá cheia de roupa Mas eu vou tentar mostrar aqui A casa das minhas aves, né? Hoje é dia de manutenção, né? Aqui, ó Tem um pepino que eu coloquei ontem Ó, tem que renovar a comida Trocar a água Botar a água na banheira, né? Dele E aqui tá assim, ó Primeiro eu vou mostrar aqui esse voador, né? Que eu tenho um voador aqui De quatro metros de comprimento São quatro metros de comprimento Pô Acho que é uns oitenta de altura E uns quarenta de largura Mais ou menos, viu, pessoal? Eva, não assuste Essa daqui, pessoal Eva Eva Não pode Fica assustando o passarinho Não pode fazer isso Fica aqui, ó Fica aqui É o balancinho ali, ó Pronto, olha lá Você tá vendo ela lá no balanço, ó Rapaziada Essa aí é uma fêmea É a fêmea Do meu trinca, né? Que eu casei ela, né? Com ele Vamos fazer manutenção aqui Mostrar pra vocês A manutenção A ração que eu forneço E tá aí Essa é uma fêmea Todos os meus animais São registrados, viu, pessoal? Não, não vai descer, não Vai pra onde? Vai fazer o que lá embaixo? Vai fazer o que lá embaixo? Aqui Pessoal Detalhe Todos os meus animais São registrados Anilhados Eu tenho Eu sou criador Legalizado Criador amador, né? Então Toda a minha criação aqui É toda anilhada Certinha, entendeu? Então é isso aí, galera Vou mostrar aqui O trato pra vocês E daqui a pouco Vou mostrar o meu trinca Que tá lá fora Tomando banho de sol Aproveitar que o tempo abriu Que eu tava torcendo muito por isso Minha fêmea tá linda demais, pessoal Bico muito bonito Pena tá perfeita Né? Mas é isso aí Olha lá aí, ó Olha aí Linda, linda Nem botei nome Não tem nome Agora os meus outros Tem nome Os machos, né? Os machos tem nome Eu tenho dois machos E essa fêmea Aí o O macho, né? Dessa fêmea aí Tá aqui tomando banho de sol Tá cantando muito, pessoal Tá cantando muito E a história desse passarinho É bem interessante também, né? Galera Se tem uma coisa Que eu gosto É o tal do trinca-ferro Estevam, né? Como a gente conhece E aqui a gente conhece Como trinca-ferro Vou mostrar ele aqui Tá na gaiolinha Que eu levo, né? No torneio Tá aqui, ó Tá tomando banho de sol E aí é sem vergonha Viu, pessoal? Aí com ele Não tem tempo ruim, não Aí, ó Coisa linda Aí o nome dele, ó Conde Drácula Na verdade o nome Dessa ave, pessoal Era Mister Bean Essa ave já não ia pra roda Tem um bocado de tempo Essa ave já não ia pra roda Tem um bocado de tempo Ele tem um problema De pistar, né? Ele pistava muito na roda Enfeimava na roda E graças a Deus E graças a Deus Oi Lindo, né, pessoal? Foi É ali que ele faz É o banheiro dele Oi E aí, pessoal? O que é que acontece? Essa ave aqui Eu tô mexendo, né? Aos pouquinhos Tô deixando no ponto, né? E aí ele tá deixando Essas manias de pistar Na roda, né? Casei ele bem casado Com a fêmea Mora do lado dela E tá aí O resultado tá vindo Esses dias a gente brincou com ele Ele deu 74 nos 10 E 88 nos 15 Pessoal, esse resultado Pra nossa região aqui do Sergipe É muito bom É um resultado muito bom A ave que canta 90, 100 110, 120, 130 São aves muito boas Pra nossa realidade aqui no Sergipe É o banheiro dele E aí, pessoal? Eu tô recuperando, né? Essa ave E eu tô muito feliz Muito contente Com os resultados Que eu tô tendo Com essa ave aqui Pão de Drácula Canta bonito demais, viu, pessoal? Canta bonito demais Deixa eu ver se eu consigo Pegar uma imagem dele assim, ó Aqui dentro da gaiola Vamos ver se ele dá um canto aí pra gente Canta, garoto Canta Bora, Drácula Bora Bora, negu aí Tô com vergonha Bora Bora, Drácula Tá com medo Eita Que ensurdeceu eu Você tá louco Aí é sem vergonha demais Bora outro Bora Esse é bonito de vergonha Ele tem três tipos de canto, viu, pessoal? Tem um que ele canta dobrando Tem esse e tem outro Ele tem um tô perdido Geralmente a galera não gosta de ave Trinca-ferro Tô perdido Mas esse aqui é bonito demais Bem compassado Coisa linda É isso aí Eu tô perdido Show Cuidado nas coisas, viu, pessoal? Pessoal, vou mostrar uma imagem de dois sofrimentos aqui, ó Essa é a estrusada que eu tava dando Pras minhas aves, né? Que é a famosa ração importada pra trinca, né? Que é essa aqui, ó A Nutribeard É Unicomplete, né? Dessa empresa aqui, ó Aqui, ó Como ela é A ração A ração importada, né? E É pra ser a melhor Pra trinca-ferro, né? Comprei um quilo aqui, ó Cabou Cabou esses dias Tem até que comprar outra Mas eu tava fornecendo essa aqui, ó Pros meus trinca-ferro Ô, meu Deus Manda o pessoal deixar o like Deixa o like Se inscrever no canal Quer ver esse cacau? É, vovaqueirinha É Vovvaqueirinha Pessoal, e eu dou sempre também uma cemeteira, né? Aí eu tô dando essa daqui Essa é do Pet Shop Almeida, né? Pra trinca-ferro Essa é uma mistura de sementes Do Pet Shop Almeida Eu comprei ela a Granel, né? Aqui é só um vazinho ilustrativo Um vazinho que eu coloquei a ração dentro, né? Mas é essa ração Eu gosto dela porque ela é muito limpa, sabe, pessoal? A semente dela é muito limpa E aqui é uma semente mais selecionada Principalmente o que o trinca-ferro gosta, né? A gente compra aquelas rações E só se vê sujeira O trinca-ferro come, espalha demais Basicamente, pronto Você compra 500 gramas de ração Se compra 500 gramas de ração O trinca-ferro não come 300 Porque o resto ele tudo espalha Às vezes que ele seleciona, né? Ele seleciona o que ele quer comer E essa daqui, por incrível que pareça, velho Os trinca-ferro gostam demais Basicamente, eles comem tudo Tudo, tudo, por tudo Dou uma farinhada também, ó Essa farinhada aqui, se eu não me engano É da Nutrópica E como acabou a minha extrusada importada Eu tô agora fornecendo a Nutrópica Power Pros meus bichos aqui, ó Abastecer aqui agora, pessoal Esse comedor, ó Eu tô um bichinho Eu tô um bichinho Não tem não Esses aqui já são mortos Ela tá falando dos tenebres, pessoal Que às vezes eu boto os tenebres aí na mão dela E ela fica brincando Pessoal, eu gosto bastante desse bebedouro aqui, ó Bebedouro, comedouro, né? Que o animal vai comendo e vai descendo a ração, né? Conforme o tempo Diga, diga Eu quero um bichinho Não tem não agora Tem não Mais tarde Tô esperando chegar pra ele pegar Comprar Os bichinhos que ela falou, pessoal É as lavas de tenebre, né? Que eu também coloco Pra os meus trinca comer Fonte de proteína natural Muito boa Muito boa mesmo O animal que tá imuda É muito bom Dar tenebre, pessoal Não em excesso Porque senão engorda, né? A não ser que você tenha um voador aí De uns 2, 4 metros Pra o bicho tá sempre Se exercitando Pessoal Eu já terminei aqui De dar o trato, né? Nas duas aves Que eu tenho aqui em cima E vou falar um negócio pra vocês É... Sabe quando... Assim, a gente Tem aquele dizer, né? Deus sabe de tudo Todo nós não sabe de nada É... Sou eu com os trinca-ferro aqui Eu falo a verdade Estudei muito Sobre essa ave Gosto demais Dessas aves E não vou mentir não Eu acho que eu sou mais apaixonado Pelos trinca Do que pelos cavalos Acredite se quiser Eu tenho mais prazer com... Com a criação do trinca, né? Do que com o cavalo Eu me sinto mais familiarizado É um negócio que... Realmente... Parece que eu tenho vocação, sabe? Pra isso E... Os resultados mostram Tipo... Nas competições, né? Nas competições a gente... Tirar a prova mesmo Vou passar ele aqui Pro voador dele Tá tudo limpinho aí no trato Pepino, mamão Aça estrosada Cementeira Água limpa Banheira limpa Tá tudo ok aqui Vou tentar passar ele aqui Deixa eu abrir aqui Que eu tô... Com a mão Com a câmera Mas ele é bem sem vergonha No instantinho ele passa Já passou Tem que fechar aqui Tem que ter cuidado Senão ele pode escapulir, né? E se escapulir O prejuízo é grande Tá aqui, ó Então, pessoal É o que eu tava falando, sabe? Sabe quando você gosta do que faz? É eu na criação do trinca-ferro, sabe? Se eu pudesse Se eu pudesse, né? Se eu tivesse meus dias assim Disponíveis mesmo Pra dar um trato Todo dia eu trocava água Todo dia eu colocava uma fruta ou uma verdura Mas assim, a gente não tem disponibilidade, né? Todo dia nós temos que trabalhar Lógico Mas tá aí E os resultados Os resultados Eles vêm Na Na competição Mandar um abraço aí Pro meu amigo Guga Lá de São Paulo, né? Sérgio Ipano Que arriscou a vida lá em São Paulo E Deu muito certo lá Criador também de trinca-ferro Proprietário do Bronx Horizonte, né? Garanham aí Que a gente Contribui pra fazer a mídia do cavalo Pessoal, sigam O Bronx Horizonte, né? Nas redes sociais aí No Instagram Pra vocês ficarem Acompanhando as novidades Que estão por vir E tá aí Vou pegar meu outro trinca agora Pra gente fazer uma manutenção Botar ele pra tomar um banho de sol, né? Aproveitar o sol O tempo que abriu aí E é isso aí, galera É isso aí Então, pessoal Vou Fazer uma manutenção aqui agora, né? No voador dele Fazer a limpeza E, pessoal Eu fiz limpeza ontem Ontem eu mexi Ontem não Ontem é ontem Dois dias aí Fiz manutenção tem dois dias Aí vou botar ele pra tomar um banho de sol Aproveitar Fazer a manutenção Trocar banheira Água Comida Botar as frutas E é isso aí Vamos lá, né? Aí, pessoal Botei agora pra tomar um banho de sol Mas o sol se escondeu Né? Mas tá aí Tá com a Mamão Pepino Vou colocar ainda o restante das ações E finalizar esse vídeo, né? Passarinho tá pistando um pouco Deve tá incomodado com alguma coisa Mas é isso aí, turma Deixar o like aí Tentar trazer mais esse tipo de conteúdo Conteúdo que eu gosto bastante De trazer, pessoal São esses conteúdos assim Quando tiver alguma brincadeira Vou tentar filmar, né? Também A nossa brincadeira É porque agora não tá podendo ter Mas quando puder A gente grava aí As nossas brincadeiras Nossa rotina aí, né? De mexida e tal Essas coisas E trazer resultado aí pra vocês Beleza? Valeu Um abração aí, família Tamo junto E é nóis Fui!